Bem no centro da Filadélfia, isso aqui é uma penitenciária antiga, olha o nome da avenida da penitenciária Vamos jogar dos robôs Vamos Agora eu tenho mais um pacote alfa Nossa, é roxo Oh, caralho, eu catei uma arma de estampagem só louca pro vigio, caralho, só porque eu reclamei Ela é épica, fininho Da hora, hein Até que enfim, caralho Tô conseguindo coletar os bagulho que eu ganhei, caralho Vou botar uma foto, só porque eu reclamei É, não tá computando, a Ubisoft tá bugado Depois eu bati uma foto e mostre aí Tô fazendo isso Tô bem louca Da hora Os caras parecem que ouviram, né, mano Parece que tem um robô ouvindo você e fala Pera aí Tá bom, vou dar uma felicidade pra esse maluco aí Deixa eu pensar em alguma coisa Pô, eu podia ganhar uma skin louca pro Cap'kin Vamos ver se vem Você já tá pedindo muito Peguei pra arma que eu não uso, tá ligado Pode chamar uma aqui Pode chamar Porra, muito louca Tinha essa estampa Eu tô arrumando outro controle, meu, terminei de fuder tudo Deixa eu falar que é a estampa mais louca que tem da arma de todas as estampas Não é mais louca que aquela estampa preta que você falou da minha arma Deixa eu ver, eu sou robô? 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 Pronto Pronto Unidades de ataque Tentei descobrir, mas não achei A violação da segurança dos servidores foi suspensa Atacantes localizados por unidades de defesa Unidades de ataque estão invadindo um servidor Olha o login do cara Tipo bagulho de metralhadora Ele fez um I, um I, um J, um I Um доступ A violação da segurança É da hora essa estratégia Você sai correndo atrás do Donnie e fica esperando o cara brotar Aí você pega o cara pelas costas, não é isso? Quem? Eu? Ué Você aprendeu? O que você achou da minha estratégia? Achei boa Porque o cara tá olhando pra frente, né? Ai jovem Atação Atação Tchau, tchau. Tchau, tchau. RECARREGAR! ...utilizaram os atacantes. Unidades de ataque foram contidas pela reação de segurança. Ele fica atrás da planta, dá pra ver. A violação da segurança dos servidores foi suspensa. Atacantes localizados por unidades de defesa. As tentativas de burlar a segurança dos servidores pararam. Perdemos outra. O cara foi pro drone. Nossa, eu tentei matar e não consegui. Os atacantes estão tentando comprometer um servidor, um defensor restante. Unidades de ataque foram contidas pela reação de segurança. Que pau, hein, mano. Todos os defensores foram exterminados. Os caras sabem de quitar os bagulho, mano. Os caras sabem de quitar e não consegui. E aí? O que é que eu já? Defensores devem repelir os atadores gestantes que comprometam com os servidores. Defensores devem repelir os atadores gestantes que comprometam com os servidores. Unidades de ataque estão invadindo um servidor. A violação da segurança dos servidores foi suspensa. Violação detectada na proteção dos servidores. Os atacantes hackearam um servidor. Os atacantes estão tentando comprometer um servidor. As tentativas de burlar a segurança dos servidores pararam. Um atacante restante. Os atacantes estão monitorando. Os atacantes estão monitorando. Unidades de ataque estão invadindo um servidor. Atacantes localizados por unidades de defesa. Achou. Os atacantes foram erradicados. Que cor, filho? Pois é. O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? Estabia sem anuncia, Robin. Agradecer ao presidente pelo recapeamento da Avenida Raiz do Pelé de Bagalhães, a Liga Auxílula de 25.000 até o próximo vídeo. Eu nem vi os melhores momentos do jogo do Neymar, parece que ele virou o jogo. O Sport Interativo colocou assim uma pasta pornô, dentro da pasta pornô pesado, dentro da pasta pornô sinistrão, pornô extremo, aí Brasil 1x7 é 1, Alemanha 7, depois em Barcelona 2, Bayern 8, tipo, que é pra você esconder mesmo, tá ligado? Caralho, o jogo do Bayern foi isso mano, 8x2? Você não viu? Não Foi 8x2 em cima do Barcelona Ontem? Hoje? Hum? Foi ontem ou foi hoje? Entendi Esse jogo foi quando? Foi hoje Eu não vi mano Isso, tá facinho pra mais ganhar Qual que eu vou? Qual que eu vou? Ué, a gente entrou um monte ó Não Dá nem tempo de comemorar Do que? Tchau Olha eu Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Que mentira, mano. Tão tiro na cabeça do Amazer. Crone pronto. A violação da segurança. Atacantes localizados por unidades de defesa. Os atacantes estão tentando comprometer um servidor. Ainda há um atacante. Tão contra um, velho. Não acredito. Só eu matei no time, né? Não, meu chacal pode ter matado, mano. Tchau. 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 Não tem Claymore não né? Não tem Se não ele jogava onde os cara nasce Defensores devem repelir os atacantes antes que comprometam os servidores Drone pronto e ativo O drone foi ativado Isso é o que eu queria, cara Violação detectada na proteção dos servidores Unidades defensoras localizaram os atacantes Quase eu matou dois, mano A segurança dos servidores foi suspensa um defensor restante cara é Chico Chacal me a matar os atacantes estão tentando comprometer um servidor, atacantes localizados em um macho nas costas do maluco mano carai filhinho, ramelou um rolê levei o meu, quase levei o outro ia ser da hora tem que começar a levar mais gente, não estou levando todo mundo oh Flanders eu estou com um monte de tempo comendo o objetivo sob raiva defensores devem repelir os atacantes antes que comprometam os servidores armadilha montada, deixa os trouxas virem lance colocada os atacantes estão tentando comprometer o um servidor 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 um batata não se vi a o balde Atitudes, fale mais que palavras. Atacantes localizados. A segurança dos servidores foi suspensa. Os atacantes estão tentando comprometer um servidor. Unidades defensoras localizaram os atacantes. Peraí, é você que entrou? Faltam 15 tentativas dos atacantes. Deixem-se. Antes de comprometer um servidor cessar. Dez segundos e contato. Um atacante está operacional. Restam cinco segundos. Ah não, eles vão ganhar mano. Caralho, caralho, caralho. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu não sei qual que é o... Ah... Os atacantes hackearam dois servidores. Era dois cara, eu pensei que só tinha um. Eu matei um ali, achei que ia acabar também, mas tinha mais. Tem que pôr a câmera dentro do objetivo, caralho. Vamos pegar alguém com... Com Claymore. Com Claymore. Na próxima. Vai pôr a Claymore bem onde todo mundo nasce, filho. Um. Um. Pode crer. Essa ideia é da hora. Atacantes e defensores em campo Que as hostilidades comecem A atitude não é mais que palavras Atire ok, manter a distância Devontar a distância Atire ok, manter a distância Dispositivo preparado, observar a entrada Rebondo munição Oh, da hora. É verde, eu pensei que era branca. Na foto ficou aparecendo branca. Beleza, essa aqui é a chave. Vamos entrar. Tá quieto demais. Ficando o carregador. Abri a parede. Atitudes valem mais que palavras. Atitudes valem mais que palavras. Unidades de ataque foram contidas pela violação detectada na proteção dos servidores. Unidades de ataque foram contidas pela violação de segurança. Todos os atacantes foram eliminados. Só pinou um pouco. Fala aí que nada que não resolva. Nada que uma descida não resolva. Todo mundo roubou. Só o Flanders que é do contrário. Até nesse jogo ele é chato. Vamos lá Alphapack, vamos lá. Mano, tá longe esse Alphapack. Eu vou jogar essa daqui, Binho. Aí depois... Aqui você não baixou o Hyperscape, né? Mano, só a internet rápida, não é? Baixa rapidinho, pô. Acho que é 20GB. Se você tivesse instalado, já dava para a gente jogar. A gente está com bastante opção de jogo, viu, Binho? Por quê? A gente está com esse, que tem dois modos, né? Tem o modo normal lá e esse modo do robô. Aí tem o Hyperscape e tem o Fall Guys, mano, que a gente pode jogar também. Diga assim. Para a gente jogar amanhã, jogar durante a semana. Foi um vídeo depois de pensar em grav threadas. Será gel? Carne de Colkor conseguirem. Cásar também? Claro. É lá, tronco. Táse o tamanho? É.